Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, que vocês estejam bem, certo? Vamos dar um beijo hoje para Selma Alves, Maria Olinda, Márcia Ramos, Eunice Carvalho, Ana Machado, Ana Tomazimaz, Nenete Salgueiro, Simone Carmo, Dilmeia Ribeiro, Rosilvan Rodrigues, Cardoso, Maria Madalena, Salvini Rodrigues, Patrícia Mato, Janaína Alvarenga, Maria Madalena, Virginia Boge, Amora Sousa, Amara Sousa, Silvanha Santos, Cristalina Alice, Eunice Carvalho, Salvini Flexa, Salvia Flexa, Ana Sapelli, todos os meus inscritos, que vocês sempre, que Deus abençoe a todos vocês, que estejam bem, certo? E curtam, se inscrevam no meu canal, compartilhem com seus amigos, deixem seu comentário, que isso é maravilhoso, o canal está crescendo, porque vocês estão presentes. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, hoje eu, essa, essa, essa peça, certo? Então, eu quero mostrar que a gente tem que fazer isso, a gente reveste aqui, que é uma caixinha redonda, essa, a gente vai revestir essa peça aqui, por dentro, todinha, deixei aqui essa palhinha, para ver que vocês veem onde ela pega, aqui embaixo, olha, pega aqui, e você só é colar. Quero mostrar, quando vocês for revestir, pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser do jeito que vocês quiserem, pode ser o coração, essa daqui, do jeito que você revestir aqui, e essa você vai revestir com o coração. Aqui, sempre que terminar, bota aqui um pouquinho, para ficar já nessa caidinha aqui, bem, ela fica bem certinho aqui, quando vocês colar, já cola aqui também, para que ela fique bem, aqui, colar aqui na parede. Vocês vão colando sempre as caidinhas aqui, ó, para que ela fique bem coladinha, ela fica de baixo até em cima, e aqui já colocando um pouquinho, para ela ficar colando assim, um pouquinho, depois ela ficar já certinho aqui, nada se caindo aqui, vocês podem revestir essa peça toda assim, do jeito que ela está, perfeito? Vocês podem revestir tudo assim, ou vocês podem trançar. Para trançar, vocês vão cortar aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, aquela caixinha que eu mostrei a vocês, no vídeo anterior, fiz isso aqui, como vocês sabem, a palhinha aqui, rolei e trancei, ó, aquele trançadinho bem juntinho, bem pequenininho, tá vendo? Aqui, ó, por dentro, aqui, na parte da base, né? E aqui, ó, pronto. Agora eu vou revestir para vocês a tampa dessa caixinha. Olha, tá aqui toda bruta, né? Cortei a tampa, cortei a caixinha para vocês verem. Então, agora a gente vai, vou acertar aqui, aqui, que ela está o topinho, passando. E aqui, o excesso, vou dar um aparelho da caixinha que eu uso para fazer o revestimento. Eu vou revestir essa daqui, já, com ela fechadinha, certo? Mas o certo é revestir a parte, dessa parte da base, aqui, com ela aberta. E aqui, eu faço isso, olha, aí eu tiro o excesso aqui, e vou colar. Agora ficou certinho, ó. Vou colar com essas palhas largas que nós temos que colar, aqui, ó. E no cantinho. Agora, vamos fazer um pedacinho, porque eu vou virar colocar o outro aqui. Olha, pra ter essa amassadeira, ele fica assim, na fina da mesa, faz isso, ó. Vai. Ela vai ficando toda lisinha. É bom. Eu vou estirar, né? Agora eu vou marcar, vou cortar. Pronto, marquei, cortei. Agora, é só recolar. Colar aqui, pronto. Vamos colar aqui, ó. Agora, aqui, a gente só vai encher toda essa parte da tampinha, aqui, ó. A mesma coisa, vocês fazem com o coração. Depois de fazer isso aqui, vocês vão passar, vai encher aqui, essa partezinha. Olha, fica assim, aí vocês vão encher e vai colar aqui. Para que essa parte já fique toda prontinha, aí você já vai passar pra cá, ó. Já vai colando aqui em cima, na parte da tampa. Você pega aqui e cola até aqui. Tá bom. Você vai fazer com ela todinha. Vai preencher todo, todo, toda a lateral dele, todinha. Cortando os pedacinhos, assim. E vai preenchendo toda a lateral. Aqui. Já mais uma. Aqui tudo, todo a lateral. Aqui. Vai ficando assim, ó. Vai ficar um pouquinho, ó. Aí, gente, já tá aqui, ó. Tudo revestido por dentro, as laterais. Certo? Agora a gente fez isso aqui, ó. Coloca as palhinhas já cortadinhas. Eu vou abrir mais, porque elas estão muito largas. Eu quero ela fininha, como a caixa. Aí eu corto assim. E já faz. Pronto. Agora a gente vai colocar as palhinhas fininhas aqui, trançando. Essas escurinhas, porque eu fiz a caixa com a parte escura e outra clarinha. Vou colocar uma escurinha, mais ou menos de, menos de um centímetro, assim, ó. Nessa largura. Já está bem engilhada, a gente faz isso com a tesoura. O acabamento fica bom, viu? Olha. Assim vai, colocando assim, ó. Estirando, ó. Como a gente tem que tirar bem. E fininha. Então, agora a gente vai traçar. Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Vou traçando assim, gente, ó. Isso aí é o trançado que eu já ensinei. Vocês não estão mais, vocês estão vendo como é. Estou só alertando. Para não fazer errado. A tesoura tem que ir na terapia. Maravilhoso. A gente está trabalhando junto, viu? Fico feliz. Quando vocês dizem, eu estou fazendo, estou gostando. Certo? Que Deus abençoe vocês. A todos nós, né? O que precisamos é a benção de Deus. Vou fazer aqui para vocês verem. Olha. Uma por cima, uma por baixo. Sempre para vocês que chegarem agora no meu canal. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Que aprendam. Vocês estão me dizendo que estão aprendendo. Eu estou confiando que está acontecendo isso. Só para aqui, ó. Certo? Vai sempre assim. Colocando uma por cima. Outra por baixo. Até chegar no final. E aí, pessoal. Aqui já está aí trançadinha em cima. Agora a gente vai estar fazendo esse enroladinho aqui, ó. Que é assim que vocês vão enrolar, ó. Meio enviesado para a gente dar o acabamento aqui em cima. Assim, só enrolando, tá vendo? Assim, vai. Enrolando assim todinho, como eu fiz, ó. Fica assim, ó. Agora a gente vai. Daí você acaba lá. Tá aqui. A gente pega aqui, ó. Cola. Cola ele todinho assim. Aqui na lateral, ele vai colando. Até chegar lá no encontro. Vai ficando um acabamento bom. Aqui, chegar aqui, você extermina de colar. Acabar esse acabamento final. Assim, você vai enrolar o pezinho da caixinha. Agora vamos colar assim, ó. Dobrando. Para que ele fique bem... Bem arrumado aqui, ó. A gente vai dobrando a esquina. E fazendo o acabamento. Vamos lá. Vamos lá. Quando você estiver trançando, vou puxando as palhinhas para que elas não fiquem fofando para o acabamento ficar perfeito. Vou fazer aqui. Vou arrumar aqui essa pinazinha que não fica se desgrudando. E a caixinha está com o acabamento de cima. Agora a gente vai fazer o acabamento da tampa, que também é uma enroladinha assim. Vocês podem fazer por trancinha, certo? Olha aqui. Aqui gente, já coloquei aqui os acabamentos. Já botei a cordinha, já botei as fitinhas com o enroladinho, já fiz o lacinho. Agora eu vou fazer a flor para deixar a nossa caixinha toda prontinha. Pronto, gente, está aqui a caixinha já com a florzinha já pronta, toda arrumadinha. Acabadinha, sempre por dentro está assim, por fora, toda acabadinha. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Desculpa, um beijo do coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.